Chegou o DVD com os maiores sucessos da banda mais podre da polícia Coletânea RPM Dance de novo com o mega hit AK-47 Eu sei que furto é proibido Mas o carro que eu desmanchei é de bandido E pra um PM corrompido Como eu, é pura tentação A cada arrego que eu pegar Do traficante e do bicheiro Sem esplanar Pra banda podre repassar Sujar a farda Sem deixar passar Mas acabou Vou esculachar Tapa na cara Agora eu vou Distribuir Trabalhador eu vou prender E engoceir Flagrantes vou plantar E quer saber Eu mostro apenas O meu AK-47 Aquele assim Todo raspado e vou saindo Indo embora Miliciano eu vou ser Sem pena O grupo que enquadrou Multidões nos anos 80 Está de volta Quem não se lembra De Loras Geladas Encosta e sai Não me ouviu Bota a mão para trás Tem arma Droga aqui Do geral Em um por um Agora eu sei Se eu te pegar com papel Eu já ganhei Tu vai me dar um qualquer Agora eu sei Se eu te pegar com papel Eu já ganhei Tu vai me dar um qualquer Na madrugada Tem que rolar Loura gelada Pra me subornar Você vai ficar refém Da voz de Cabo Ricardo E suas 10 prisões por minuto Esculache a monotonia Trazendo de volta Esta banda podre do rock Do pop Do choque E do pop nacional Bala perdida Atingiu o vizinho Botei a culpa No predinho Planta um flagrante Chega a patano Enfim DVD Era PM Mais um lançamento Soldo livre